Testemunhas de Jeová, religião cristã que conta com aproximadamente 9 milhões de membros espalhados por 240 países. Seus adeptos seguem Jesus Cristo e adoram Jeová. É uma religião que possui muitas doutrinas polêmicas, entre elas ser contra a dízimo e ser contra a doação de sangue. Vamos entender um pouco mais sobre eles depois da vinheta. Já repararam que o canal vive mudando de cenário? Isso é porque nós somos nômades digitais, ou seja, nós viajamos e trabalhamos ao mesmo tempo. Por isso, estamos sempre morando em cidades diferentes. E para você acompanhar a nossa vida de nômade, siga o nosso segundo canal, que é o VMS Viver é Melhor Que Sonhar. O link vai estar na descrição. Obrigada e até a próxima. Fala pessoal, meu nome é Nicholas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais, podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E hoje vamos falar sobre os testemunhas de Jeová. E vamos entender por que eles são contra a doação de sangue. Portanto, fiquem até o final. Essa religião foi fundada em 1870 por Charles Russell, nos Estados Unidos. O Charles e mais alguns amigos se reuniram para estudar a Bíblia. Eles acreditavam que a sua interpretação da Bíblia era correta, então começaram a se reunir para estudar cada vez mais e publicar a sua visão da Bíblia. Charles então começou a publicar a revista Sentinela, que foi distribuída pelo mundo e traduzida em mais de 300 idiomas. Bom, as ideias deles começaram a se propagar e os grupos que se formavam ficaram conhecidos como estudantes da Bíblia ou estudantes internacionais da Bíblia. Ou seja, começaram a estudar em casa, se reunir para estudar, a ter a sua própria interpretação. Começaram a publicar isso numa revista, revista Sentinela, que você com certeza já ouviu falar. E eles passaram a ficar cada vez mais conhecidos. Tempos depois, o Charles fundou a Sociedade de Tratados da Torre de Vigia de Sião, o nome grande. Esse é o grupo que mais tarde seria conhecido como Testemunhas de Jeová. Inclusive, o nome Testemunhas de Jeová é inspirado em um trecho bíblico no qual Jeová pede a seus fiéis que testemunhem e que preguem suas doutrinas. Uma coisa interessante é que dentro da religião deles não tem hierarquia. Todos têm funções muito parecidas, que basicamente é evangelizar de casa em casa, como você com certeza já foi um dia acordado para o Testemunhas de Jeová. Né? Quem nunca foi? Você já foi? Já. Eu também. Eu ouvi, eu era educado. Que paciência com eles. Eles acreditam em Jesus Cristo, entretanto não acreditam na divindade de Jesus. Eles acreditam que existe um único Deus, que é Jeová. Ao contrário de muitas doutrinas, no qual a pessoa basta aceitar Jesus na hora que ela já é, já vira uma adepta da doutrina, para você virar um Testemunhas de Jeová, você tem que estudar por muitos e muitos meses, às vezes anos, para só então aceitarem batizar você. E o batismo dele é feito como em outras religiões cristãs, metendo a pessoa na água. O sistema de crenças dele atinge todos os aspectos da vida dos fiéis, incluindo relacionamento, trabalho, saúde, lazer. Inclusive, eles tendem a limitar o acesso de pessoas que não são da religião, as interações com pessoas de fora da religião. Entre as doutrinas consideradas rígidas, está a proibição de várias festas, como por exemplo, carnaval, páscoa, natal, fim de ano, porque eles alegam que são de origem pagã. Não, estão errados. É verdade. E eles também são obrigados a manter uma neutralidade política e militar. Estou começando a gostar. Eu também. O sexo antes do casamento é extremamente proibido. Já não estou gostando mais tanto. E, sem dúvida, uma das doutrinas mais polêmicas entre o sistema de Jeová é a questão da doação de sangue. Basicamente é isso. O sistema de Jeová... Eles não podem doar, nem receber. Doar, nem receber, sim. E tem outras coisinhas também que não podem, que envolvem sangue. Sim. O sistema de Jeová são conhecidos por duas coisas. Bater na sua porta e não aceitar a transfusão de sangue. Mas, claro, que não é só isso, né? Tem muito mais coisa. Pra vocês terem uma ideia de como eles são rigorosos, qualquer pessoa que discorde publicamente de qualquer doutrina é imediatamente expulso da congregação. Essa, inclusive, é a punição mais alta. Por quê? E o pior é que acontece assim. A pessoa é expulso, mas o resto da família não. Então ele passa a ser párea dentro da própria família dele. Uma outra coisa ainda mais grave é que a religião costuma chamar atenção pela forma como ela lida com questões de abusos de menores, mulheres, agressões e outros crimes que acontecem entre os membros. Geralmente, esses crimes são tratados de forma interna, não sendo levados às autoridades. Em uma matéria realizada pelo G1, uma ex-testemunha relata ter sido expulsa em um processo conhecido como desassociação, que é o que nós acabamos de falar, né? Ela diz que o motivo de ter sido expulsa era recusar-se a continuar em um relacionamento abusivo. Sarah afirma que seu parceiro, na época, era violento e chegou a quebrar suas costelas. Sarah diz que sua mãe recusou a falar com ela na noite e que foi desassociada. E que seu pai a acordou bem cedo, no dia seguinte, para expulsá-la de casa. Ou seja, a Sarah, que tinha um marido violento, que chegou a quebrar a costela dela. Ela pediu para se divorciar, não deveria nem precisar pedir. Ela foi expulsa da igreja e o pai e a mãe cortaram relacionamento com ela. Fonte na descrição. Nessa mesma matéria, tem o caso do John, que se tornou o testemunho de Jeová ainda criança, quando toda a família, né? Virou o testemunho de Jeová. E ele foi desassociado porque perdeu um velório. E agora vamos explicar por que eles não aceitam transfusão de sangue e o que tem sido feito sobre isso. Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e para me acompanhar mais de perto, me seguir também no Instagram. O meu Instagram é arroba neuromagio. As testemunhas de Jeová acreditam que a Bíblia proíbe a ingestão de sangue e que os cristãos não devem aceitar transfusão de sangue, doar ou armazenar o seu próprio sangue para transfusão. Essa crença é baseada em uma interpretação das escrituras que difere de outras denominações cristãs. Eles apoiam em pelo menos três trechos da Bíblia. Gênesis 9.4 Deus disse a Noé Somente a carne com a sua alma seu sangue não deveis comer. Desde então, isso aplica-se a todos os humanos, pois são todos descendentes de Noé. Em Levítico 17.14 Deus disse que não deveis comer o sangue de qualquer tipo de carne, porque a alma de todo tipo de carne é seu sangue. Quem o comer será decepado da vida. E em Atos 15.20 Deus disse Abstenham-se do sangue. Vários casos envolvendo o testemunho de Jeová têm passado para os tribunais de todo o mundo. Os casos geralmente se relacionam com o direito de praticar a religião, não aceitação de exibição de patriotismo, porque eles não se envolvem de forma política, então eles não manifestam patriotismo também, prestação de serviço militar e principalmente a recusa de transfusão de sangue, principalmente casos envolvendo crianças. Nos Estados Unidos, várias batalhas legais têm sido travadas e os testemunhos de Jeová têm conseguido na justiça várias liminares, não sei se era o caso, para manter o direito de exercer a sua religião e se recusar a aceitar sangue. Assim, e também de não se envolver em debates políticos públicos. Os Estados Unidos têm muitas coisas de plebiscito, né? Aprovar a lei e tal, sim ou não, e eles não se envolvem. Uma série de técnicas cirúrgicas sem sangue têm sido desenvolvidas para uso em pacientes que se recusam a receber transfusão de sangue. Entre as situações que preocupam estão AIDS, hepatite e outras infecções transmitidas pelo sangue ou que tenham relação com o sistema imunológico. Alguns médicos expressam disposição para respeitar as preferências dos pacientes e fornecer tratamentos sem sangue. Cerca de 200 hospitais oferecem programas de medicina e cirurgia para pacientes que desejam evitar ou limitar as transfusões de sangue. E se o testemunho de Jeová não tem dízimo, tem outras igrejas que praticamente só tem dízimo. Eu fiz aqui uma lista com os 10 pastores mais ricos do mundo, tá? Está aparecendo aqui para vocês. E no mais, continuem seguindo o conselho daquele que veio do céu e deixou uma mensagem positiva para todos nós. Estou falando, é claro, do E.T. Bilu. E a mensagem dele é Busquem Conhecimento. Busquem Conhecimento. Busquem Conhecimento. Obrigado.